Tudo sobre Coreia do Norte. Bom, é normal não conseguir acompanhar tudo o que acontece no mundo o tempo inteiro, né? A gente lê jornal e tal, mas às vezes passa reto por umas notícias que insistem em se repetir. Mas quando tem alguma coisa assim muito grave acontecendo, ou pra acontecer, é legal dar uma acompanhada. Por exemplo, por que aquele medo todo quando Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos? Um bom motivo pra se preocupar é que o empresário, apresentador, machista e cagador de regra, com aquele cabelo horrível, tem posições bastante radicais e não sabe nada de diplomacia. Qual o problema disso é que ele é simplesmente o presidente do país mais poderoso do mundo. Num cenário não muito grave, ele só retrocede alguns passos e perde conquistas importantes de presidentes anteriores. Como a melhora das relações com Cuba, por exemplo, o que já é péssimo. Só que tem um cenário um pouco mais catastrófico, que é ele começar uma guerra de proporções mundiais. É o risco que se corre no meio desse bate-boca do Trump com o Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte. Como é que fala, Kim Jong-un? Mas quem é o Kim Jong-un? Eu não sei nem se eu tô falando certo. E o que ele fez pro Donald Trump? O Kim Jong-un tem trinta e poucos anos. Ninguém sabe ao certo, mas ele deve ter nascido algum dia entre 82 e 84. Não sei o maior pastral dele. Ele assumiu a liderança da porção norte da Coreia quando seu pai morreu no fim de 2011. O pai, Kim Jong-un, ele... É sério que é isso? É sério? Antes dele, quem tava no poder era o avô do Kimzinho. Kim... Dois-sung. Gente, desculpa, eu não posso rir nesse momento. Bel, não se irrita que senão eu vou ter mais dificuldade de parar de rir. Quer dizer, antes de saber sobre a Coreia do Norte, as pessoas têm que saber pronunciar o nome da dinastia, né? É Yong ou é Jong? Não, eu não acho. Falou Jong. Não, eu falei Yong. Tá bom. O pai, Kim Jong-il, comandou o país de 1994 até morrer, com 70 anos. Antes dele, quem tava no poder era o avô do Kimzinho, Kim Il-sung, que liderou a Coreia do Norte desde a sua separação da Coreia do Sul, em 48, até morrer, aos 82 anos, em 1994. Ou seja, a família tá no poder desde que o país existe. Se o Kimzinho viver mais ou menos o que o pai e o avô viveram, tipo, até os 76, ele ainda tem quatro décadas de poder pela frente. O avô e o pai do Kimzinho nunca se deram com os Estados Unidos. Eles eram aliados dos russos, enquanto os americanos foram fundamentais para o desenvolvimento econômico e militar dos seus rivais da Coreia do Sul. Nos anos 90, o Kim do meio, o Jong-il, começou a investir em pesquisa nuclear e enriquecimento de urânio. Ele até chegou a fazer um acordo com os Estados Unidos, topando parar de mexer com isso, mas depois se soube que os trabalhos continuaram secretamente. Em 2006, o país anunciou que tinha feito um teste nuclear. E desde então, a tensão só aumentou. Imagina, um governo autoritário, acusado de crimes contra a humanidade, que chegou a ter 200 mil prisioneiros políticos. E aí eles conseguem desenvolver a bomba nuclear, tipo, o que pode acontecer, entendeu? Lembrando que lá, a mídia é controlada, assim como o uso de redes sociais. Não rola internet, não rola Instagram, não rola Tinder. Então as notícias sobre a sucessão e o atual governo, como nos outros, são só as oficiais produzidas por eles. Isabel, tô preocupada. Peraí, Davi, eu tô falando com a Isabel. Davi, a gente vai falar da Coreia do Norte e você fica passando no meio do negócio? Isabel, sabe o que eu tô preocupada? Que assim, não sei se o YouTube é um lugar pra gente falar superficialmente sobre as coisas, entendeu? Então assim, será que esse vídeo da Coreia do Norte vai ter views? Porque o do casamento bombou. Porque, Davi, Davi, eu tô gravando um negócio pro YouTube. Cara, impressionante como, às vezes, os animais não respeitam, entendeu? Tem pessoas que não respeitam os animais, mas tem animais que não respeitam os humanos. Eu vou ter que fazer outro vídeo, Davi, sobre a Coreia do Norte. Você conhece a dinastia, a ditadura da Coreia do Norte? Na casa parece um jardim zoológico, já gostou de gato, cachorro. Mas o Human Rights Watch, que é um órgão global de defesa dos direitos humanos, procura acompanhar, registrar e divulgar o que acontece por lá. No último relatório sobre o país, que é relativo ao ano de 2016, ele afirma que a Coreia do Norte continua sendo um dos estados autoritários mais depressivos do mundo. Em seu quinto ano no poder, o Kim Jong-un continua a gerar obediência, impondo medo, usando execuções públicas, prisões arbitrárias, trabalho forçado e aumentando as restrições de viagem para impedir fugas e pedidos de refúgio fora do país. O relatório fala em assassinato, escravização, tortura, estupro, aborto forçado, violência sexual. É inacreditável. Assim, o governo toca o terror e impõe as suas regras. Não existe mídia independente, liberdade religiosa, oposição política, nada. A estimativa é de que haja entre 80 mil e 120 mil presos políticos lá hoje. Além de tudo isso que o Human Rights Watch denuncia, o Kim Jong-un ainda acelerou o ritmo dos testes nucleares. A obsessão do ditador da Coreia do Norte é ter bombas nucleares e mísseis capazes de jogar essas bombas, por exemplo, nos Estados Unidos, destruindo cidades inteiras. Assim, ele acredita que tem menos chances do inimigo querer entrar lá para tirar ele do poder. Os serviços de inteligência americanos acreditam que a coisa chegou a tal ponto que a Coreia do Norte é capaz de produzir uma bomba nova a cada seis ou sete semanas. Daí, atenção do Trump, que sem muita diplomacia passou a responder com as ameaças apocalípticas. Tipo, ele começou a mandar uns tweets. Eu vou ler alguns aqui. A Coreia do Norte está se comportando muito mal. Eles estão brincando com os Estados Unidos há anos. Por que Kim Jong-un me insultaria me chamando de velho quando eu nunca chamaria ele de baixinho e gordo? Puxa, eu tento tanto ser seu amigo. Talvez algum dia isso aconteça. Acabo de ouvir o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte falar na ONU. Se ele ecoar os pensamentos do pequeno homem foguete, é que ele chama o Kim de Rocket Man. É inacreditável. Eles não estarão na área por muito mais tempo. Quer dizer, tem mais. Ser bonzinho com o Rocket Man não funcionou por 25 anos. Por que funcionaria agora? Clinton falhou, Bush falhou, Obama falhou, mas eu não falharei. Gente, detalhe. Como assim por 25 anos se o sujeito tomou o poder em 2011? Tudo bem, eu entendi. Ele acha que todos os Kims são a mesma pessoa, o que é até compreensível. Então, o Twitter deu uma declaração. Vocês sabem que o Donald Trump fez vários tweets falando que o Jing Kong 1 não ia durar muito tempo, o que configura uma ameaça, que é uma coisa que para o Twitter não pode. Mas o Twitter falou o seguinte, pessoal lá, que aquilo é do interesse da população, é informativo. Então, ele manteve os tweets do Donald Trump. É isso, Isabel. É o que eu tenho para dar a respeito da Coreia do Norte. O líder coreano não usa Twitter e não costuma responder com palavras, e sim com mais testes nucleares, que servem para aprimorar a bomba. Ele já fez pelo menos 15 em 2017. Mas outro dia, ele chamou o Trump de mentalmente perturbado e garantiu que ia responder com fogo. Ou seja, um debate assim de altíssimo nível. Sendo que os dois têm armamentos capazes de destruir países inteiros. Eu comecei falando que era importante a gente acompanhar e entender esse tipo de assunto. Mas pensando bem, acho que não, né? Acho que eu preferia viver sem saber nada disso. Ana! Oi, princesa. Estou ligando há séculos que eu quero... Ai, amor, eu esqueci que não pode mais chamar de princesa. É hábito. Ana, eu sou sua tia há 22 anos. A vida inteira eu te chamei de princesa... Tá bom. Ok. Tá bom. Não, não estou irritada, amor, tá? Não, ainda bem que pelo menos voltou a farinha branca e o queijo amarelo. Porque senão, realmente, eu não sei mais viver nesse mundo. Não tem lugar pra mim. Acho importante os avanços, mas... Tá bom. Eu não sei como eu me relaciono mais com você. Eu não sei nem como eu me disperso desse telefonema, entendeu? Tá bom. Saravá. Namastê. Tchau. Não sei, gente. Não sei. Eu não sabia absolutamente nada sobre a Coreia do Norte, tá? Até ontem. Mas eu estou arrependida de saber. Eu não quero saber. Prefiro viver num mundo, sei lá, numa bolha, fingindo que não existe. Trump, Kim, Crivella, Temer, Dória... Sei lá, preciso de um ansiolítico. Ou de um uísque. Não sei. Preciso... Caraca! Como é que você vive num mundo assim, a seco? Quer falar de drogas? Caraca, que cara sem noção. Os dois, né? Dois sem noção, assim. No, não sei. Tchau.